As primeiras horas desta quarta-feira foram marcadas pelo frio e nevoeiro na maior parte do estado. Vacaria, na região da serra, registrou a temperatura mais baixa do ano para o município, apenas 1,8 graus. Vamos agora ver a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira terá tempo bom e temperaturas amenas em todo o território gaúcho. O amanhecer permanece gelado, principalmente na serra, com mínima de 2 graus em São José dos Ausentes. Mas, à tarde, os termômetros voltam a superar os 20 graus na maioria das regiões. A região metropolitana tem predomínio de sol ao longo do dia. Em Porto Alegre, faz 20 graus. Céu claro no litoral sul. A mínima é de 11 em Rio Grande. O dia será parcialmente nublado no norte do estado. Em Passo Fundo, faz 18 graus. Tempo bom na região central. No período da manhã, faz 7 graus em Santa Maria. Pouca variação de nebulosidade na fronteira oeste. Em Itaqui, a máxima é de 22. Memória registrada em livro. A viúva de Luiz Carlos Prestes veio a Porto Alegre para receber homenagens e para o lançamento da obra Meu Companheiro. Um relato da vida da militante e dos 40 anos ao lado do líder comunista, que há nove décadas promoveu uma marcha histórica que percorreu o Brasil, propondo mudanças políticas. A coluna Prestes. Prisão, clandestinidade e exílio fazem parte da história de Maria Ribeiro Prestes, de 82 anos. A segunda esposa de Luiz Carlos Prestes lembra que o casal passou por situações difíceis, pelos ideais em que acreditavam. Mas não esquece do momento em que conheceu o líder comunista. O partido me retirou para que eu fosse segurança desse homem, que era Luiz Carlos Prestes, e eu não sabia. E fui para uma casa onde ele seria o hóspede e eu seria a responsável por ele. E essa convivência, tornei-me companheira dele. Com ele eu tenho sete filhos, dois de um primeiro casamento. O total são dez, porque tem a Anitta, que nasceu da Olga Benalha, a primeira mulher do Prestes. Foram anos difíceis e que nós vivíamos às custas de ajuda de amigos. Na manhã de hoje, ela recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores pelos 90 anos da coluna Prestes. A viúva está percorrendo cidades do Estado para refazer os passos realizados no movimento liderado pelo marido. Ele dedicou dos seus 92 anos de vida, podemos dizer que ele dedicou mais de 60 anos de luta, de combate ao capitalismo, em situações absolutamente difíceis, através da prisão, do exílio, através da clandestinidade. Então, eu diria que Prestes é um exemplo de coragem. Maria Prestes considera o marido mais do que um líder comunista. Era um homem apegado à família. Ele era uma pessoa de bem, sabia cozinhar muito bem, sabia cuidar das crianças, brincar com as crianças, trabalhar com a terra, fazer uma horta, plantar rosas, que ele gostava muito de rosas, né? Fazer brinquedo para as crianças, fazia bolos, torta, e descascava muito bem um abacaxi. O Dia do Desafio teve adesão de 100% dos municípios gaúchos esse ano. O objetivo é o de estimular a população em geral a dedicar pelo menos 15 minutos a uma atividade física. As ações do Dia do Desafio se espalharam por diversos pontos da capital e em todas as cidades do Rio Grande do Sul. O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas e esportivas. Aquelas que já participam, já fazem atividade física, elas se envolvam, chamem outras pessoas a participar. E aquelas que ainda não fazem, possam experimentar uma atividade, uma coisa diferente, e a partir disso, inserir isso no seu dia a dia e colher os frutos da prática da atividade física, o bem-estar e a qualidade de vida. Uma prática fundamental para a qualidade de vida, para que a gente consiga estimular essa prática, né? Em todo o estado, envolvendo as pessoas, a comunidade. E o mecanismo principal, os nossos parceiros, além do SESC, que é o principal parceiro, é as secretarias municipais, diretorias, coordenadorias de esporte e as instituições esportivas. Na esquina democrática teve chute a gol. Na estação mercado da Transurbi, diversas brincadeiras. E no set do Menino Deus, além de corridas e caminhadas, houve atividades de lazer e práticas desportivas. Todos os dias eu dou caminhadas, à tarde, de manhã eu faço ginástica aqui, de tarde eu faço no Tesourinha. E é importante para a saúde, né? Voltar até a academia agora, né? Para retornificar os músculos, vamos botar assim, né? Melhorar a estima, enfim, melhora tudo, né? O estresse. Eu estou precisando muito, por causa que, até mesmo para caminhar, né? Eu estou sentindo muita falta de ar. Então, o exercício físico é fundamental hoje em dia, né? A esgrima paralímpica contou com convidados especiais. O ex-jogador do Grêmio, Mazaropi, e o ex-atleta, Mosia Rodrigues, da ginástica artística. O esporte tem um poder de superação, um poder de inclusão, um poder de qualidade de vida, de despertar o interesse das pessoas, de abrir a sua mente. Faz com que você aprenda a conviver em grupo, a respeitar os limites, entender as diferenças. Aquele que está no sofá lá, esperando alguém chamar, hoje estamos chamando, é hoje. Então, é sair de casa, é se mexer. A campanha visa ainda aumentar o número de brasileiros praticantes de atividades físicas, respeitando a diversidade cultural do país. A gente vai levar como experiência também para as aldeias indígenas, né? Para o evento que acontece no ano que vem, né? As Olimpíadas Indígenas. Então, a gente quer ver o que é de diferente também aqui, para que a gente possa fazer lá na nossa aldeia. E hoje também foi o Dia Internacional do Brincar, uma data comemorada em vários países do mundo. A Faculdade de Educação da URGS, a FACED, planejou várias atividades durante toda a quarta-feira. Xadrez gigante para que os adultos pudessem relaxar. Brincadeiras para virar criança. Com a intenção de estimular a comunidade acadêmica, a Brinquedoteca Universitária disponibilizou diversão para quem quisesse participar. Alunos do programa de extensão Quem Quer Brincar e estudantes das disciplinas da área de jogos e educação, mediaram as atividades. Estações de jogos, exposição e a comercialização de livros foram realizadas no Saguão e no segundo andar do Campo Centro. O evento, com entrada franca, teve apoio do Fórum Gaúcho de Educação Infantil. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Boa noite, até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.